olá amigos e amigas seguidores do canal vitorioso por natureza é meus amigos e minhas amigos vou mostrar aqui um veio de rubilita é um veio muito grande estou aqui dentro de um rio eu não trouxe nenhuma peneira para me levar um bocado que é que pode se encontrar umas grandes né caso que eu pensava que aqui não tinha água aqui as rubilita é por cima por cima da da terra veio mas porque porque essa ela sai de perto eu vou mostrar aqui o veio da onde que elas estão saindo elas estão saindo daqui ó aqui vermelho aqui que não dá para focar bem mas é toda é rubilita por cima da terra eu não sei que dá para encontrar umas grandes daqui ao veio das rubilita tudo nessa pedra aqui pedra de quartos aqui outro olha aí mas é demais mesmo e o veio sai daqui ó muita mica aquela mica amarela é um barranco eu tô mostrando isso para vocês vocês andar dentro dos rios botar prestar atenção né na nos os barrancos aonde que os rios passa é aonde que se pode se encontrar alguma coisa muito ferro aqui e aqui eu já fiz uma pesquisa de ouro não tem aqui tudo é é a rubilita no no quarto mas é demais e vermelho e tudo é elas que eu tô morrendo que fica mais melhor vocês verem e aqui choveu pouco né na na minha região aqui do ceará até os rios nem botou enchente ainda é só para mostrar para vocês um veio de rubilita mas aqui dá para tirar é de saco rindo aqui com a peneira dá para tirar umas pequenas tirar umas grandes mas tem que que olhar para ver que dá para encontrar umas grandes que dê para menos do lapidado que pequena demais eu nem sei para que que serve mas é demais demais aqui não dá para ver bem o vermelho mas aqui tudo é por cima da terra mesmo e as as rubilita em rio elas em rio grande elas ficam no fundo né é abaixo do cascalho porque porque ela é pesada pois é isso aí meus amigos fiquem todos com deus aquele forte abraço para todos